Eu sou muito otimista, mas hoje eu estou muito pessimista com a situação no Brasil. Quer dizer, o Haddad falou uma coisa certa. O vírus é um grande inimigo, mas o maior inimigo é o verme, que impede a luta contra o vírus. Quer dizer, hoje a gente é o único país do mundo que nós temos um presidente da República contra o povo. Quer dizer, todos os presidentes do mundo, todos os governantes do mundo estão protegendo seu povo. O nosso está jogando. O nosso povo para a rua, para pegar a doença. Eu li outro dia um psicólogo dizendo o comportamento do Bolsonaro e a família dele. Aquilo não é uma pessoa. Aquilo é um núcleo psicótico. Esse núcleo psicótico só pode se manter se tiver inimigos. Como todo o mundo se uniu contra o inimigo comum, que é o vírus, ele teria que se unir. Ele ia ficar sem inimigo visível. Então, o inimigo passa a ser tudo que é contra a idiotice dele. Quer dizer, essa coisa de brincar com a China. Não, nós estamos vivendo um... Eu não sei. Eu acho que essa pandemia, para o Brasil, embora ele seja muito pessimista, eu acho que é a hora que o vírus vai entrar nas favelas, entrar nas comunidades... Ah, meu Deus do céu. Eu acho que vai ser uma... Uma catástrofe. Só para você ter uma ideia, eu acabei de ler, antes de entrar com você aqui, uma matéria na Bloomberg. O Trump concebido...